Você sonhou com um gato morto? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com gatos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Meu namorado sonhou que estava em um prédio e observou um gato branco morto. Ao subir as escadas, tinha que entrar dentro do apartamento. 418 As pessoas diziam para ele não entrar porque ali dentro tinha muita macumbeira. Tinha uma macumbeira. Tem significado? Gratidão se as palavras são nítidas. Com certeza o subconsciente do seu namorado captou esse detalhe ali do apartamento. Do apartamento de número 418. Lá de um filme do inconsciente coletivo. Onde tem um filme que se chama 1408. De que que esse filme fala? De um andar de um apartamento ali de um quarto onde ocorrem coisas estranhas, paranormais. Se nós somarmos o quarto desse filme que representa o inconsciente coletivo, nós vamos chegar ao número 13. 1.408 somado dá 13. E igualmente o seu número aqui 418, que é o apartamento, igualmente vai dar o número 13. Então o seu inconsciente está trazendo uma mensagem ali de azar, de prevenção de azar. As pessoas no sonho querem precaver ele de um lapso negativo. Então quando as pessoas falam que tem algo negativo lá dentro, o que que pode representar isso? Que o seu namorado precisa rever a ambição dele, porque pode vir a se desdobrar com muitos problemas de ciúme e inveja. Um prédio, ele está visualizando um prédio. Meu namorado sonhou que estava em um prédio. Ele estava em um prédio. Então com certeza esse prédio representa um projeto ambicioso, que ele já está desenvolvendo ou que ele pretende pôr em prática. Mas pelas vias atuais não é conveniente, porque tem alguma coisa de mística que pode vir a atrapalhar. O gato morto é falta de proteção. Então o seu namorado tem um grande projeto, uma grande ambição, mas ele tem pouca noção de assuntos espirituais, porque o gato morto representa ali a falta de apoio, a falta de apoio espiritual. Um gato branco à nossa volta agindo normalmente pode representar um para-raio para coisas negativas. Mas como esse gato branco lá do sonho estava morto, então o seu namorado ao seguir adiante com uma ideia pode não ter sucesso. As pessoas no sonho já estão falando que existem ali interceptores negativos. Essa macumbeira dentro do apartamento 418 pode representar pessoas negativas, cães gulosos, pessoas invejosas. Então é isso o que muitas pessoas deveriam de fazer antes de se pôr a caminho em algum projeto. A busca pela informação, a busca por o que é verdadeiro. E esse sonho evidencia muito isso. Despreparo. Ele é um sonho positivo se for levado muito a sério. Mas se a pessoa não leva o enunciado desse sonho a sério, ele é um enunciado negativo, que pode realmente estar prevendo azar. Porque não existe o sonho profético. O sonho é uma conversação da parte inconsciente com a parte consciente do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Que o seu subconsciente é ultrapoderoso. Ele se beneficia do inconsciente coletivo. De lá ele absorve muita coisa para transcodificar informações para a parte consciente da psique da pessoa através de sonhos. E se nesse prédio tinha um apartamento de número 418, então esse projeto que o seu marido está levando tem ali algo de negativo. É preciso se certificar primeiro de proteção. É preciso rever o projeto e certificar-se de que não haverá riscos. Porque como está, é negativo levar adiante. Para tudo o que nós vamos fazer na vida, é preciso proteção. E até mesmo porque fazer o bem é algo muito difícil. Por quê? Porque quando você se põe a caminho no sentido de desenvolver um projeto social, algo bom, as pessoas invejosas passam a vibrar negativamente contra você, porque elas não fazem o bem. Mas quando alguém faz, esse alguém passa a ser bem notado, bem admirado. E os invejosos não suportam isso. Eles não têm capacidade para fazer e não querem que outros façam para que outros não se destaquem. Além de ter esse problema humano, tem o problema da matrix. A matrix que não quer o bem para todos, porque a matrix vive do sofrimento, da dor dos humanos. Esse alimento é combustível para eles, para essa matrix negativa que está comandando o planeta Terra. Então, esse gato era branco por quê? Porque com certeza as intenções do seu namorado são as melhores possíveis. Mas só intenção boa não basta para seguir adiante. É preciso ter um campo de 360 graus aí da realidade. E a realidade, ela é insensível, ela é fria. A partir do momento que você se propõe a fazer algo bom, muitos cães gulosos aí vêm em sua direção. Além do ciúme dos humanos, tem ainda a intervenção de seres que trafegam entre dimensões e fazem-se intervenção nos planos humanos, a fim de negativá-los. Como eu já falei, há desordem. O caos é sustento para pessoas aí não carnais que comandam a matrix que está instalada aí no planeta Terra, na terceira dimensão. Então, qual é o meu conselho para quem pensa nesse sentido? Pare, pense e reveja o seu projeto com conselheiros. A Bíblia, no livro de Provérbios, diz que todo projeto com muitos conselheiros terá bom êxito. E na falta de bons conselheiros, o projeto corre riscos. Então, se ela for uma pessoa humilde e reconhecer que precisa de ajuda, ela vai se sair bem. E esse sonho teria vindo a somar na vida dela e não a subtrair. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder o seu comentário. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo assim, quando você comenta no meu canal, quando você acessa o meu canal em busca de informações, o seu astral é impactado positivamente. Você recebe iluminação no seu pavilhão mental. As coisas vão clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às adversidades que precisa eliminar do seu caminho. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.